Ó, vocês viram que eu coloquei umas bananas aqui, né gente? Banana é tudo de bom. E nessa segunda, Ana, a gente já traz aí novidade pra você com o nosso quadro Frutas, Saúde, Pra Você, Dicas, Mitos e Verdades, tá? Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre uma das frutas mais conhecidas e consumidas em todo o mundo. A banana. E que tem receitas deliciosas também. Solta aí! É a fruta fresca mais consumida no mundo. Já faz parte da casa de quase todo brasileiro. Tem origem asiática, mas a febre é mundial. Eu tô falando da banana. Quem aí também não é um grande fã dessa fruta? Os brasileiros com certeza são. Por isso, o país é o maior consumidor em todo o mundo. E o quarto maior produtor, com mais de 6 milhões de toneladas anualmente. A fruta possui cerca de 100 variedades, atendendo o gosto de todo o mundo. Além, claro, de poder ser consumida de diversas maneiras. Bom, sabemos que é uma fruta pra lá de saborosa. Mas você sabia que, além disso, a banana também é rica em benefícios? A banana é um alimento riquíssimo em carboidrato. Então, por isso, é fonte de energia. E ela também tem vitaminas muito importantes, por exemplo, pra construção muscular, como a B6. A B6, ela auxilia tanto na produção da serotonina, como no processo de construção muscular. Então, a banana é maravilhosa. E ela também pode auxiliar na regulação intestinal. Basta você saber escolher a banana correta, que dá super certo. A banana pode ser consumida de forma natural, com leite, açúcar, mel ou a tradicional, bananada. Tudo claro, dentro do que é permitido. Mas o fato é que, independente da forma que é preparada, a fruta é, de fato, uma explosão de sabores. Se engana quem acha que somente a fruta pode ser consumida. A verdade é que a casca também é rica em benefícios. O importante é somente higienizar bem antes de consumir. A casca da banana, ela tem mais fibras do que a banana em si, do que o fruto. Mas é importantíssimo que se tenha cuidado com as bactérias. A casca é o que protege o fruto. Então, ela fica ali. Então, tem que ser muito bem lavada. Mas dá pra utilizar, sim, com muita tranquilidade. A gente tem que ter todo um manejo pra que a gente não consuma um alimento que não está adequado para a nossa saúde. Então, você pega, você vai utilizar, sim. Mas se você não limpa direito, se você não tem um cuidado com aquele alimento, você pode ter uma intoxicação alimentar. Stefania, como já é de costume, agora a gente vai pro mitos e verdades aqui com a doutora Desirê. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que, de fato, é mito e verdade sobre a banana. Doutora, vamos lá pro mitos e verdades. Comer banana, de fato, melhora o humor? Sim, melhora. A banana, ela pode auxiliar em relaxar o corpo, em produzir mais hormônios do prazer. Então, ela é maravilhosa pra isso, sim. E o chá da casca da banana, de fato, ajuda no emagrecimento? Pode auxiliar de forma secundária. O que emagrece é o déficit de calorias. No entanto, a banana tem esse potencial de controlar o nosso humor. Então, se a pessoa tá ganhando peso por conta que ela está com ansiedade, por exemplo, o chá da casca pode auxiliar você a ter um melhor manejo desse humor, de modo geral, e você acaba tendo mais controle alimentar. E o consumo da banana melhora o sono? Melhora. Inclusive, esse chá de casca de banana, eu prescrevo bastante pra auxiliar no sono. Bom, a última pergunta, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. De fato, consumir a banana evita câimbras? Evita, não de forma direta, mas pode auxiliar também. Pode auxiliar. Então é isso, Stefânia. Dúvidas tiradas. E você, já sabe qual a melhor forma pra poder consumir a sua fruta. Frutas e saúde, mitos e verdades. Se você tem alguma curiosidade por alguma fruta e queira aqui também compartilhar junto com a gente, manda aí a sugestão que a gente vai trazer aqui também. Rony, muito obrigada, a matéria ficou maravilhosa.